Vem, 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 vem menina, vem Vem, 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 vem menina, vem Confesso que neste mundo é só você que eu quero bem Confesso que neste mundo é só você que eu quero bem Vou falar com os teus pais, vou decidir de uma vez Vou falar com os teus pais, vou decidir de uma vez Eu preciso de te ver, o que está de outro mês Sete dias da semana, cada minuto, uma vez Vem, 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 vem menina, vem Vem, 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 vem menina, vem Confesso que neste mundo é só você que eu quero bem Confesso que neste mundo é só você que eu quero bem Fico triste, aborrecido, o dia que eu não te vejo Fico triste, aborrecido, o dia que eu não te vejo Quero ter lá em meus braços pra matar os meus desejos Vamos brindar nosso amor entre abraços e beijos Vem, 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 vem menina, vem Vem, 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 vem menina, vem Confesso que neste mundo é só você que eu quero bem Confesso que neste mundo é só você que eu quero bem